Boa tarde para você que está conectado conosco. Hoje a Web TV Bom Jesus está aqui na terra de todos os santos para acompanhar o segundo salão baiano de turismo. No segmento religioso o estande de Bom Jesus da Lapa onde mostra as belezas do santuário do Bom Jesus ou melhor, os caminhos da fé. Eu fico muito feliz em ver a cidade de Bom Jesus da Lapa participando do evento do segundo encontro de turismo da Bahia. Esse evento tem magnitude nacional e internacional. E Lapa não pode, sendo a segunda romaria do Brasil, estar fora desses eventos. Lapa ganhou em 2009 o prêmio de primeira das sete maravilhas do Brasil. Então, parabéns para a prefeitura, parabéns para a secretaria e para a igreja católica também que está sempre participando. Tchau, tchau.